Música Nós estamos aqui em Barra de São Francisco para celebrar a apresentação da variedade Conquista, que é uma muda a partir de semente. Olha, na verdade a muda de semente, ela tem algumas vantagens sobre o clonal. É uma planta que tolera a falta d'água, tem mais existência seca, é uma planta que vai ter mais durabilidade. Quais são essas características predominantes? Seria produtividade, custo menor na muda, porque é um viveiro convencional, ele pode fazer essas mudas, e é um material que tem uma tolerância maior à falta de chuva. Então assim, é uma garantia de permanência dele na agricultura familiar. O Espírito Santo produz 20% do café conilão deste planeta Terra. E olha, em 10 anos, graças à pesquisa capixaba, nós praticamente triplicamos a produtividade. Saímos de 17 sacas por hectare, estamos chegando em 42, logo, logo. Nós vamos passar de 50, eu não tenho dúvida nenhuma. Hoje então, nós vamos entregar aqui para os viveristas e produtores dessa região, mais um fruto dessa cafeicultura que tanto contribui com o nosso estado. Encapé, CEA, Governo do Estado, propagando e divulgando então esse trabalho, para que juntos possamos, cada vez mais, levar essa cafeicultura, pujante que nós temos do nosso estado, e entregar tudo isso na mão dos nossos produtores, que é o objetivo que trabalhamos para essa agricultura familiar. Eu plantava um signo PES, entendeu? Eu acho que vai ser, a expectativa é das melhores, né? A pesquisa não pode parar, né?